Fica assim então A partir desse tchau Foi mal, vou cortar a relação É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse sorrisão Não quero mais papo, não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo bêbado te entalqueando pelo perfil falso Te imaginando bêbado atirando a roupa pra outro no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou E eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado Mãozinha pra cima e joga na palma da mão Pra todo mundo que sofre com aquela ansiedade Não sabe se liga, se não manda, se não manda mensagem Fica assim então A partir desse tchau Foi mal, vou cortar a relação Melhor coisa nesse momento é nem ver mais, né? É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse sorrisão Não quero contato, não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo bêbado te entalqueando pelo perfil falso Te imaginando bêbado atirando a roupa pra outro no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou E eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado É que eu sou emocionado E sou tudo antecipado Eu sou tudo antecipado Muito bom Muito bom Tchau